courtes. Tem muita volta? Tem muita volta Aqui na região do Marigá que a cidade é a principal cidade Oi? Aqui na região do Marigá a cidade é a principal E depois aqui é Londrina Eu acho que aqui no Paraná vai ser Curitiba Depois... Eu acho que é Londrina a primeira, não é? A segunda? Eu acho que é Curitiba, Londrina, Cascavel Ou Maringado com Cascavel No quesito de tamanho, né? De circulação Curitiba é o que eu conheço Eu sou uma vez lá, eu não sei Mas nem vendei, eu vou sair do forno Na fábrica, sai da fábrica do para o forno A cidade vai dar uma barriga Eu amo muito a cor desse sete minutos Antes de escada eu vou lá Mas eu tenho que ser muito claro Eu tenho que ter acesso a vocês registrar Eles passaram pra você Um cliente Era uma boa informação Que eu tinha Um internet De alguma maneira Uma entrevista Uma entrevista Uma entrevista Uma entrevista Uma entrevista Que eu lembro É um professor De a Pedra de Acaraíma E no nosso cliente Deve terá uma entrevista Que eu tenha ouvido a minha Informação Assim como, não sei se eu vi em China, o Silveiro de São Pedro, o Ismael de Porto Grande, o Anato Grosso do Sul, diz que é um cliente assim aqui da CBN Também temos outra espaçada Vocês quererem ajudar meus amigos? Quarenta e quatro, nove, dois mil, meia sete e dezoito. Quatro, nove, dois mil, meia sete e dezoito, não é? Quanto é o nome de um? 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 Tô com isso. Tô com isso. Vocês vão de horas pra lá? Amanhã Amanhã? O horário vocês vão? Porque eu estou lá Horas da manhã E a tarde Sete e meia Será? Sim Eu vou dar um boi Pra você ter um nosso contato também Sim, legal A gente tá doente, né? E agora, vamos lá Para falar Para falar A gente vai falar Os cantinhos, né? A gente vai falar A gente vai falar A gente vai falar Sobre saúde Porque doenças alérgicas Como mitos, asma Podem surgir Com tantas mudanças Aí no clima Então é só Sua chancha Com o doutor José E lá no Brasil É bem O que ela pode sofrer e como se prevenir nesses períodos? E de manhã dá pra você ou não? Então, o horário que vocês vão sair é oito horas em ponto? Oito em ponto. Dá, dá pra gente conversar sim. Dá pra gente combinar sim. E quanto você cobra pra ir de manhã pra pegar a gente pra você? Então, eu acredito, não tenho certeza, mas parece que deve ter uma função de reagendável do próprio Uber. Vocês já viram essa? Sim. Acho que deve ter como, eu não sei como que... Assim, ó, eu vou te falar. Amanhã a gente pagou vinte e poucos reais. Sim. Mas se você quiser, ó, a gente pode fechar em 50. Bacana. Tá bom pra você? Bacana, acho que tá bom. Tá bom, ok? Me achar que tá bacana. É. A gente fecha em 50. E se você puder pegar a noite também, a gente fecha em 50. É, já tem reais. E aí, se der certo, a gente vai de manhã e a noite, dependendo de como for essa facilidade. Sim. Vocês vão estar no próprio hotel ali mesmo. No hotel. É, no lugar que você vai deixar a gente, é o mesmo lugar que a gente vai estar. Você vai entrar tomar banho e dormir. E aí, aí, tchau. E aí, tchau. E aí? Eu vou me enxergar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL